É isso aí, tamo de volta com mais um Overcast, meu nome é Ricardo e hoje eu vou fazer algo um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, vou fazer um Drops do Overcast, uma versão mais curta ainda que o Pocket, algo que a gente tá testando agora antes do nosso Pocket da semana. Então eu vou passar algumas dicas pra vocês sobre documentários pra você poder assistir durante a pandemia, durante essa quarentena, né? Então às vezes a gente fica pensando, pô, o que eu posso assistir relacionado à música, o que tem na TV, às vezes até no Netflix. Música não é geralmente a primeira coisa que surge na lista de sugestão quando você tá olhando, procurando alguma coisa pra assistir, né? Então vamos lá, eu vou passar pra vocês algumas dicas. Então, vamos lá. Começando aqui com a primeira lista, pra quem gosta de Metallica, pra quem gosta de um rock'n'roll mais pesado, um documentário que chama Who The Fuck Is That Guy? É um documentário de 2017 que fala sobre a vida e jornada musical do Michael Wallago, o cara que aos 24 anos de idade ofereceu um contrato de gravadora pro Metallica. Esse cara tinha dentro da gravadora dele a função que eles chamam de A&R, que é o cara da gravadora responsável por trazer novos talentos pra dentro da gravadora. Então, esse foi o cara que pegou a fita cassete demo do Metallica e deu a primeira chance pros caras. Então é um documentário bem legal, recomendo. Ele estava na Netflix há um tempo atrás, eu andei pesquisando de novo pra assistir e eu não achei mais. Então não sei se tá disponível só na Netflix americana ou se realmente eles removeram. Mas com certeza Google Filmes, Apple, você consegue achar. E é um documentário interessante que tem participação do Metallica, o White Zombie, a Nina Simone e até a Cindy Lauper falando da trajetória desse cara. Então muito interessante. O segundo que eu queria falar pra vocês é o Gone Too Soon, de 2017. Que é um documentário que fala a respeito do famigerado Clube dos 27, que a gente até comentou aqui no podcast passado, quando a gente falou do Robert Johnson, que ele morreu aos 27 anos. Então é aquele clube dos artistas que morreram no auge da carreira aos seus 27 anos. Então o Kurt Cobain, James Joplin, Amy Winehouse, o Robert Johnson que eu mencionei, Jim Morrison e etc. Então esse eu pesquisei, ele não tá na Netflix, mas eu achei ele no Google. Então recomendo, assistam, é bem legal. Um terceiro, o terceiro que eu queria comentar com vocês é o Devil at the Crossroad, de 2019. Que é o documentário que a gente comentou num dos nossos primeiros podcasts, que é do Robert Johnson. Que a gente falou que conta a história dele e tudo mais. Esse Certeza que tá na Netflix, eu já assisti umas 4, 5 vezes. Então recomendo no Netflix, Devil at the Crossroad, a história do Robert Johnson. Mais um do Netflix, que é pra quem gosta dos Rolling Stones, um rock and roll mais clássico. Chama Under the Influence, que é de 2015. Que conta um pouco das pessoas que passaram pela vida do Keith Richards, lugares, tudo que acontece em volta dessa lenda viva do rock. Que já tá há muito tempo na estrada e com certeza muita gente te gosta. Então recomendo aí o documentário do Keith Richards na Netflix. E mais um que eu queria comentar, que é o What Happened Miss Simone, que é um documentário sobre a vida da cantora, pianista e ativista Nina Simone. Com algumas gravações inéditas, imagens raras dela. Uma cantora assim que influenciou muita gente na música, principalmente no blues e no rock. Então recomendo, esse documentário também está na Netflix. What Happened Miss Simone. E o último que eu queria comentar com vocês, dar uma dica, que já que a gente tá falando só de gente de fora do país, também falar de um brazuca, né? Então, documentário Barão Vermelho, Por Que A Gente É Assim, de 2017. Que mostra depoimentos, filmagens históricas da banda, tudo. E mostra até inclusive a saída do Cazuza e o que aconteceu durante a doença dele e a sua morte precoce. Então, recomendo a história do Barão Vermelho, Por Que A Gente É Assim. Então, gente, esse foi nosso Drops. Uma dica aí pra vocês durante a quarentena que estão querendo assistir alguma coisa diferente, um documentário sobre música. Fica aí a dica, beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.